Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora e você é muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Gente, eu vim dividir com vocês mais um fundo imobiliário que me anunciou aí o pagamento de dividendos, na verdade foram mais dois fundos imobiliários, já estou vendo lá dentro da minha corretora, né, a provisão de pagamento e eu vim dividir com vocês. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma meta é receber R$62,00 ao mês, né, o que dá aí R$2,00 de dividendos, de proventos ao dia. E eu já coloquei R$62,00 porque no mês que tiver 31 dias, sim, eu vou estar garantida de receber esse valor. Bom, a minha meta é chegar até novembro, tá, então assim, não estou desesperada, mas sim, estou ansiosa. E, gente, eu já tinha anunciado o pagamento de proventos, né, o MXRF11, como eu tenho agora 230 cotas, eu vou receber R$23,00, o Kizu eu vou receber R$1,87, as minhas continhas que eu fiz no último vídeo estavam meio que certas e já estavam provisionadas na minha, na corretora, né, depois eu dei uma olhada lá e estava certo, R$1,87. Bom, gente, agora o BLMG, ele também anunciou o pagamento de proventos. O BLMG, nesse momento, eu tenho 14 cotas e ele tem pago aí nos últimos meses R$0,80 de proventos, né. Lembrando que distribuição de proventos passado não é garantia de distribuição de proventos futuros, nem de distribuição, nem de valor, tá? Embora que o fundo imobiliário, ele é obrigado aí, por lei, né, a distribuir 95% dos seus lucros, né, e ele tem um prazo até de seis meses, porém, ele sempre resolve fazer isso mensalmente, tá? Mas não é garantia. Por exemplo, ele distribuiu R$0,80, pode ser que no outro mês ele distribua só R$0,50, né, a prioridade de quem investe em renda variável, tá? E também, e aí eu vou receber R$11,20. E também o Rect11, né, ele é um fundo aí imobiliário de lajes corporativas, tem sofrido bastante, né, desde os momentos difíceis aí da economia que tomou, né, vários países, muitos países, posso dizer até que todos os países. E com isso ele sofreu muito, desvalorizou, mas vem mantendo aí, né, um pagamento de dividendos mensais, proventos mensais, de R$0,50 por cota e mais alguns avos. Bom, eu tenho sete cotas e sempre tô recebendo R$3,51. Então, somando todo R$3,51 do Rect, R$11,20 do BLMG, R$23,00 do MXRF11 e R$1,87 do Kizu. Na verdade, agora no total eu tenho R$39,00 a receber, R$0,58, tá? Esse é o que eu tenho pra receber desses três, desses quatro fundos imobiliários, porém, ainda tem, né, outro fundo imobiliário aí pra anunciar o pagamento de dividendos e eu sim, né, estou aí na expectativa. Lembrando que o Kizu 11 é um fundo imobiliário, né, é um FOF, ele, no seu portfólio, ele tem só fundos imobiliários, né, e 20% o gestor deixa ali na mão dele todo o patrimônio pra ele alocar de uma outra forma que lhe for cabível, né, mediante o que a gestão decidir. Mais 80% do patrimônio do Kizu 11 é replicando o índice Suno 30. Então, 80% de todo o patrimônio, eles vão alocar nos fundos imobiliários que compõem o índice Suno 30, que é um fundo aí, um índice, na verdade, criado pela Sony, que a Quilima gestora comprou a licença e o MXRF11 é um fundo imobiliário de papéis. Nesse momento, o patrimônio do MXRF11 passa de 2 bilhões, né, e 300 milhões e ele aloca o seu patrimônio 75% em CRIs, que são dívidas, né, dívidas imobiliárias, são recebíveis, né, imobiliários e ele investe mais dessa forma. 9% está em permuta financeira e 15% alocado em outros FIIs. Apesar dele ser um fundo híbrido, porque ele aloca o seu patrimônio, né, em setores diferentes, mas ele é considerado CRI, né, de papel, porque 75% é alocado em papéis. E quando o fundo imobiliário, ele destina 2 terços, né, do seu patrimônio em um determinado segmento, então é aquele segmento que vai prevalecer pra tá aí, né, levando o título do fundo. Como, por exemplo, ah, 2 terços ou mais investe em CRIs, então ele é um fundo de papel. Ah, 2 terços ou mais investe em tijolo, né, em lajes corporativas, em shoppings, em galpões logísticos, né, e ele também investe 10% em papéis, 20% em FIIs. Então, ele vai ser um FI híbrido, porém, vai ser de tijolo, porque já está dizendo que mais de 2 terços ou 2 terços ele aloca em tijolos. Então, é por isso, é isso que define, né, o título do fundo imobiliário, tá? É, o BLMG, ele é um fundo aí que, né, tem galpões logísticos, galpões, né, muito, muito bons, qualidade EEE. E ele tem 4 ativos aí em 3 estados brasileiros. Ele tem um extrema que está alocado pra Dafite, ele tem um no Rio de Janeiro que está alocado pra Via Varejo, tem fundo imobiliário em São Bernardo do Campo, que é pra Toyota e Mercado Livre, e tem Jandira aqui alocado pra Aromontê, é, GE Oil, então, ele tem esses, esses 4 galpões. E, fora isso, né, tem o Rect 11, que é um fundo imobiliário aí de lajes corporativa, que sofreu bastante, gente, nesse último, é, nesse último período aí da economia, né, desvalorizou bastante o fundo imobiliário, porém, ele tem mantido aí o pagamento de proventos de 50 centavos por cota e mais alguns avos, e aí dá esse valor de 3,51 pra mim que tenho 7 cotas. Então, queria falar um pouquinho dos fundos imobiliários, são esses os fundos que eu tenho, fora isso eu tenho o IRDM que ainda não anunciou o pagamento de proventos, mas que eu também estou na expectativa, porque sim, gente, o provento, olha, dá uma animada, dá um up aí, sabe, pra você não desistir, quando você vê ele aumentando e você pensa, esse provento já pagaria uma conta minha, isso te dá mais ânimo, porque hoje ele paga uma continha, amanhã ele paga duas continhas, depois ele paga água, luz, energia, depois ele tá pagando aí o equivalente ao seu aluguel, depois ele tá ressarcendo todo o seu gasto, né, de sobrevivência, como aquelas dívidas que são normais, água, luz, né, internet, telefone, o aluguel, a prestação da casa, ou até mesmo, não, não tenho aluguel, não tenho prestação de casa, mas a minha alimentação ele já paga. Então, a tendência é esses proventos, eles irem crescendo, até que chegar o momento do quê? Que ele já te dá uma liberdade financeira, ele já quita as tuas dívidas, e você vai trabalhar se você quiser, né, eu já não pensaria assim, eu ia alocar o meu tempo, né, de uma forma assim, eu ia continuar trabalhando, mas não aquela obrigação, aí se eu não for, eu não como, se eu não for, eu não pago as contas, se eu não for, aquela dívida não é saudada, né, não salda aquela dívida. Então, é isso que acontece quando a pessoa vai investindo, os proventos vão caindo, você vai reinvestindo os proventos, e esse valor vai fazer o quê? Vai te dar uma liberdade financeira, vai realmente te sustentar, isso sim que é renda passiva, né, e hoje em dia a gente tá mais, as pessoas estão mais preocupadas em criar, em obter ativos, né, passivos, na verdade, que são aqueles que te tiram dinheiro, como é o carro caro, é aquela casa que eu não posso pagar, e com isso as pessoas ao invés de investir em ativos que tragam retorno financeiro, elas estão investindo o quê? Em passivo, naquilo que tira o dinheiro dela, naquilo que tira o capital delas, e as pessoas hoje em dia até, mesmo que ganham muito, né, ou ganham mais, ou visam ganhar um salário maior, visam ali receber algo a mais, quando elas visam receber isso é porque elas já sabem ali, já estão planejando gastar mais, né, hoje em dia ainda tá muito, tá se falando muito, né, em economia, em ter uma renda passiva, em investimento, porém, infelizmente, a maioria das pessoas, quando elas visam receber mais, fazer renda extra, elas já visam no quê que elas vão gastar mais, né, aquele negócio, eu vou receber mais porque eu já quero comer mais pizza final de semana, eu quero ganhar mais porque eu quero comprar aquele carro que vale mais e a prestação é mais cara e com ele vem todo, né, uma bolsa, um saco de passivos porque tem que ter seguro, tem que ter manutenção, o combustível, todo aquele cuidado, aquele seguro, aquele lugar pra guardar o carro, não largar o carro em qualquer lugar, então as pessoas, elas estão mais preocupadas em esbanjar, as pessoas, elas estão mais preocupadas em mostrar que elas são ricas sem serem, isso é um grande problema, né, porque na verdade, quem quer prosperar lá na frente, ela tem que mostrar o quê? Que ela não tem hoje pra ela vir ter amanhã, então ela abre mão mesmo, ela, eu não tenho, isso é pro futuro, então não é meu, é do meu futuro, guarda e pronto, isso quer dizer que lá no futuro, ela vai ter, né, uma vida financeira mais estável, melhor, ou quem sabe até ser rica por conta das decisões que elas tomam hoje. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te motivado, né, porque pra mim sim, já motiva, e esse valor que eu já recebi, por exemplo, já me pagaria uma conta, né, daqui da minha kitnet, onde eu estou morando, mas é claro que a gente não saca, a gente reinveste pra aumentar a bolinha de neve, né, gente? Tchau, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e olha, por favor, não deixa de curtir e dar o seu like, tá bom? Aliás, não é a mesma coisa, curtir e dar o like, e se você gosta e quer acompanhar a minha carteira, não deixa de se inscrever. Tchau e bons investimentos pra nós.